O profeta Jacó do Livro de Mórmon foi profundamente influenciado por outro profeta chamado Zenus. Essa influência é observada principalmente quando Jacó recita a alegoria das oliveiras de Zenus. Mas quem foi Zenus? E por que não há qualquer menção a ele na Bíblia? Sabemos que muitos dos ensinamentos dos antigos profetas israelitas não sobreviveram nos textos remanescentes. Profetas como Semaías e Ido são mencionados no Velho Testamento, porém seus ensinamentos não sobreviveram. Embora não tenhamos outras evidências sobre Zenus fora do Livro de Mórmon, sua alegoria das oliveiras tem grande relação com outras tradições do Antigo Oriente Próximo. David Ralph Sealy e John W. Welsh argumentam a evidência de uma fonte comum entre os símbolos da oliveira e a alegoria de Zenus, presente em todo o Velho Testamento. Embora os escritos originais de Zenus não tenham sido encontrados, sabemos que seus ensinamentos tiveram grande influência na cultura nefita, e provavelmente na israelita. E agora você sabe o porquê. 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 Tchau, tchau.